Se você é gestante trabalhadora, você precisa prestar atenção nisso aqui, muito importante. O STF decidiu que nos casos em que a internação se der por mais de duas semanas no hospital, o marco inicial, ou seja, o início para o pagamento da licença maternidade, deve contar da alta da mãe ou do bebê, o que ocorrer por último. E assim aumentou o período, o tempo de convivência entre as mães e seus filhos, porque a partir da última alta do bebê ou da mãe é que começa a contar os dias da licença maternidade, que geralmente são de 120 dias. Notícia bacana, porque assim a mãe e o seu bebê podem ficar integralmente a licença maternidade toda, e não uma parte no hospital e outra parte com o filho. Agora o bebê e a mãe ficam juntos desde o início da licença maternidade, e começa só depois da alta do último, ou seja, ou do bebê ou da mãe. Assim fica melhor para todo mundo, para o bebê e para a mãe, porque podem gozar mais tempo juntos recebendo o salário maternidade. E você, é gestante trabalhadora? Se for, já curte o vídeo. Se você conhecer alguém que seja gestante trabalhadora, já compartilhe o vídeo. E para saber mais sobre seus direitos e direitos desse tipo, já segue o canal. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.